Ah, hoje é o nosso dia do piquenique de casal Tô muito animado Sim, vai ser muito legal É, Lua, você já viu o lugar que a gente vai fazer? Eu não pensei nisso Ah, não se preocupe, eu tenho um lugar muito especial, muito legal Sério? E muito secreto Secreto? É, porque não vai muita gente lá e ele é lindo Ah, Ufa, eu pensei que era secreto porque era perigoso Não, é legal, vamos lá Vai ser legal lá Vamos, vamos Ai, Alequina, eu tô tão feliz que hoje é o dia do piquenique É Já que eu gosto de comer bastante Olha a quantidade de coisa que tem aqui, olha Verdade, pudimzinho Eu também tô muito feliz E eu tenho um lugar ideal pra gente ir que é muito romântico Sério? É longe daqui? Ah, não, vamos andando, vamos Ah, então vamos Eu vou te mostrar Oi, gente, o que vocês estão fazendo aqui? Olha a Sk, você derrubando as coisas O que vocês estão fazendo aqui? Sim Nós vamos fazer um piquenique aqui Ei, vocês copiaram a gente Eu e a Alequina combinamos de fazer um piquenique aqui É Não, não, não Onde é que vocês iam fazer? Aqui Aqui é o nosso piquenique Não, aqui é o nosso Não, é o nosso Olha ali, ó Lua Ah, não, não Chegou o primeiro Eu já venho pensando nesse lugar aqui há um mês e meio O que é que? E eu há dois, dois meses e meio Quem é aquele ali? Quem é aquele? O que? Ei, não, não Aqui é nosso Ei, isso é injusto Aqui é o nosso lugar Chegou o primeiro E agora, pudimzinho? Agora nós fazemos do lado, Alequina Aqui do lado Tá, tudo bem Pode fazer do lado aqui Eu tenho certeza que o nosso vai ser melhor mesmo Gente, parem de brigar Cabe os dois aqui Vamos organizar o nosso piquenique Vai ficar melhor o nosso, pudizante Dizem que esse lugar era bom, hein É, tá bem disputado É, mas ainda bem que a gente chegou um segundo antes e conseguiu pegar Agora você não disse que era secreto É, mas pelo visto a Alequina descobriu E olha só Eles estão querendo fazer um piquenique melhor que o nosso Melhor que o nosso? Ai, você vai deixar não O nosso vai ser melhor Vamos Piquenique de casal? Como assim piquenique de casal e não me chamaram? Só porque eu não tenho namorado? É isso mesmo? Ah, mas eu já sei o que eu vou fazer Vocês estão competindo, né? Os dois vão dar errado porque eu vou sabotar os dois Vou fazer trollagem mesmo Ficou muito bonita essa coisa que você pegou Olha só o que eu trouxe Pra deixar muito mais romântico Ficou muito lindo Obrigada Gostando muito, hein Ai, tem uvas, eu amo uvas É, e eu tenho uma surpresa pra você Qual a surpresa? É, eu colhi uma flor muito linda Que lembra muito a sua beleza Ela é tão linda quanto você Cadê, Vini? Tá, tá aqui atrás, vou pegar É Na verdade Ela não era assim não, eu acho Essa folha tá murcha Eu acho que foi no caminho, é Vamos deixar pra lá É isso aqui que lembra a minha beleza? Não, você é muito mais bonita que Ela tava bonita e eu não sei o que aconteceu Vamos deixar aqui esquecer Vamos ver outra coisa Ah, o meu plano já começou Eu troquei essa flor que o Vini pegou pra lua E coloquei flores secas, muito secas Ele não disse que é a cara dela? Pudizinho, olha como tá linda aqui Tá bem legal, olha só a quantidade de comida que tem Você viu que eu trouxe o seu Nescau? Ai, que legal, Alequina E olha, eu trouxe o seu sanduíche preferido de queijo Mas é melhor deixar aqui, já já você come Vamos começar pelo... Vamos comer a Nutella primeiro Vamos Pudizinho, mas cadê a Nutella? É que eu comi, eu esqueci de comprar outra Ai, você só traz o frasco? É que eu esqueci que tinha acabado Mas a gente pode começar pelo biscoito Tá, tudo bem, vamos Vamos comer o biscoito então Vamos Então o Coringa fez esse sanduíche aqui Especialmente pra Arlequina, foi? Eu vou colocar é terra E vai ficar horrível Ai, Pudizinho, cadê o sanduíche? É, melhor você comer logo ele agora, já já comemos aqui Deve estar uma delícia Tá gostoso? Nossa, Pudizinho Tá tão crocante É, eu sei Eu sou o melhor com comidas E sanduíche é a minha especialidade O que, Clalinho? O que? Onde, Alequina? Não, acho que era um passarinho, já foi Como falei, já já eu termino de comer Tá Eu não sei nem por onde começar, hein Tem muita coisa gostosa Uau, Vini, que pulseira incrível Foi a Belinha que fez pra mim, com meu nome, Vini Bug Ela fez pra mim ontem Eu vou pedir uma também Ela faz, ela faz pulseiras muito bonitas Então quer dizer que tem um suquinho, né Eu acho que ele vai ficar muito gostoso Coado na minha bota Viu no piquenique do Coringa o que ele fez pra Arlequina? Vi, vi, Vini Ele tá bem romântico, fez um sanduíche especial pra ela Não, seja por isso Eu fiz um suco especial também pra você Sério? Tava aqui em algum lugar, aqui atrás Quando ele foi parar aí atrás? Não sei, foi pra mim Vou tomar agora, pega o copo aí Vou mexer o copão, eu vou tomar todinho Com muito carinho Um sabor especial pra você Qual o sabor? Secreto, secreto, você vai gostar muito Ah, mas se for secreto igual a esse lugar aí Todo mundo sabe Tô brincando Mas é bom, juro Fiz especialmente pra você Com ingredientes super selecionados Tá bom, eu vou dizer, vai Teve morango Teve um docezinho também E um ingrediente surpresa Que é muito amor Hum 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 O que faz? Não tem nada Nada Tá muito gostoso Vou tomar todo, tá? Eu não tem mais Eu vou tomar uns pouquinhos Que eu aproveito melhor ele Tá? Ai, meu Deus Acho que ela fez isso no tênis velho dela Tá com gosto de chulé Muito gostoso Não, não vai ver Muito gostoso Tomei todo de uma vez assim Tá, muito bom Gostei, gostei Muito obrigado Outro beijinho Poxa Vim, vem fazer um encontro romântico comigo Não escova nem os dentes Maior cheirão de chulé na boca dele E agora a última trollagem Vou colocar sal nesse nescau aqui Que a Arlequina trouxe pro Coringa O Coringa disse que gosta muito de nescau, né? Vamos ver agora se ele vai gostar mesmo Que legal, Arlequina É bem legal mesmo Mas, putizinho, você não provou o nescau ainda Que eu trouxe É verdade, eu quero Ué, tava aberto já Aberto? É, eu acho que eu trouxe ele aberto Ai, eu gosto muito de comer o nescau assim só em pó É, eu sei, por isso que eu trouxe, né? Tá uma delícia, né? Muito bom? Putizinho? Tá, muito bom Tá? Deixa eu provar um pouquinho também Certeza? Aham Vamos ver Salgado Tá meio diferente esse nescau É, eu acho que deve ser a massa Não, deve ser O tempo O, não sei Tá meio salgado Ai, que estranho Eu achei estranho também É melhor a gente não comer ele não, né? É, deve tá vencido Melhor comer outra coisa, Arlequina Tá com gosto estranho É, é verdade Lua Hã? Você vê que eles estão com a cara meio feia Como se não estivessem gostando É, eu acho que o piquenique do Coringa e da Líquida Tá meio ruim Com certeza estão estranhos O nosso tá meio melhor Sim, muito melhor Dá um sorrisão, vai pra eles ficarem Tá gostando Ai, Putizinho Tá tão legal, né? É, tá super legal aqui Esse piquenique romântico Ele é o cara deles ali Acho que o nosso tá melhor que o deles Eu acho que o nosso tá melhor que o deles Eles estão com uma cara assim, né? É, eles estão estranhos É Ô, Vini Oi Você não falou aí que o seu piquenique tava legal? O melhor de todos Olha aí o seu piquenique Tá dando pra sentir o cheiro daqui Tá fedendo O cheiro tá chegando aqui A comida de vocês tá bom, gente? Você tá muito é chato, olha O nosso piquenique tá muito legal Só tá fedendo por conta desse suco Que tá com cheiro de chulé Tá fedendo Só por conta disso O meu suco, Vini Você tá falando mal do meu suco Que eu fiz com tanto carinho Mas tá fedendo Quem tá fedendo é você Que não escovou os dedos Que eu tô sentindo o ódio da sua boca E outra coisa Essas flores que você trouxe pra mim aqui Toda, toda seca Que flor feia Acabou com o romantismo do nosso inimigo Ai, Coringa Para de arengar com eles É pior você Que me entregou um sanduíche Que tava parecido Que tinha pedra Ei, não Aqui não tem areia Não Areia? E você colocou areia? Eu não coloquei areia, não Que estranho E você? Que trouxe Nescau salgado pra mim? Ah, mas eu não sabia Eu trouxe o Nescau Não sabia que ele estava vencido Ai, eu não sabia Gente, gente Pera aí Coringa Olha a qualidade do Nescau Vê se ele tá vencido mesmo É uma coisa muito errada aqui Não, ainda faltam Oito meses pra vencer E como é que ele tá com gosto estranho? Algo está muito errado Nesse nosso inimigo Você fez esse suco no seu sapato? Não, eu já entendi tudo Então alguma coisa estranha temendo Coringa e Alequina Sabotaram Ah, claro que não Você sabe que eu não sou disso, Lua Então vocês sabotaram o meu sanduíche O que eu fiz pra Alequina Porque ele não tava assim Eu nem sabia que vocês iam vir pra piquete A gente não sabia Era o nosso lugar secreto Muito estranho, né? E vocês chegaram Primeiro fui a gente Muito chato Tá muito chato isso aqui mesmo Eles copiaram a gente Aqui O que foi isso? Foi o espirro atrás da árvore Quem é que tá ali? Vamos lá, vamos lá O que é isso? Você escutou isso? Alguém espirrou atrás da árvore É melhor a gente olhar, né? Vamos olhar Aí é melhor eu dar o foda Que eles vêm atrás de mim Então foi você que sabotou o nosso piquenique É, gente Aquele cheiro era seu, com certeza Eu 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 não Volta aqui Ela vai ver sua agora Gente Não vamos deixar Era isso que ela queria acabar com o nosso piquenique E a gente não devia ter brigado pra ver quem era o melhor piquenique É, eu também acho Vocês dois se chamam brigando muito A gente pode se juntar e fazer um piquenique os quatro Eu acho que vai ficar bom É verdade E tem coisa do de vocês que eu gostei Que eu queria comer E tem muita comida no de vocês também Que a gente pode dividir É, pode juntar tudo e comer um pouquinho do cada um Porque não deu tempo da pênis sabotar Então vamos fazer o piquenique juntos É Vamos nessa, vamos Ei, você Continue assistindo o canal da Belinha E Aperte um desses dois vídeos E Não se esqueçam de Me seguir no Instagram Canal da Belinha Um beijo E um coraçãozinho pra você